A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comandante, o destroyer caído está enviando bombardeiros de reforço para uma instalação de pesquisa imperial em Carbon Ridge. Aquela instalação é um ovo-chave para a república. Aiden, podemos isolar os bombardeiros de dentro do hangar. Ótima ideia. Encontre um lugar para pousar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Detonadores, aqui. Espero que as coisas estejam melhores lá em cima do que aqui embaixo. Tchau. 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 Eu sei que a ideia foi minha, mas como vamos desativar aquele lugar? Vamos entrar e vasculhar os destroços em busca de detonadores remotos. Eles não sabem onde estamos aqui. Ótimo. Fique por perto e espere até eu atirar. A república é fantástica. Pegue em todos os inimigos! Granada! Preciso de cura! Te devo uma. Eu sei que a ideia foi minha, mas como vamos desativar aquele lugar? Vamos entrar e vasculhar os destroços em busca de detonadores remotos. Eles não sabem onde estamos aqui. Ótimo. Fique por perto e espere até eu atirar. Nossos combatentes estão mantendo a república afastada. Pegue em todos os inimigos. Temos que estar prontos quando a nave de evacuação chegar. Eles estão vindo daqui pra cá. Primeiro precisamos de detonadores. Depois iremos pra lá. Quanto volta para o transporte chegar? Quanto volta para o transporte chegar? Quanto volta para o transporte chegar? Não! Não! Precisamos ter cuidado ao carregar esses explosivos! A república nunca chegará a Carpenteria. Está vendo aquele oficial? Está vendo? 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 Precisamos daqueles detonadores. Está vendo? 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 Achei armas pesadas. Agora! Está vendo? 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 O que é isso? Então, onde vamos armar essas cargas? Diretamente nos tais. Uma explosão dessas vai chegar até os sistemas dos motores de íons. É destruir a nave de dentro para fora. Exatamente. De que está na torre! Ou seja, não vai. O que é que está está na torre? De que está na torre? Detonadores preparados. Ok. Vamos embora. Cuidado, inimigo pesado! Aquela deve ser a equipe de resgate deles. Eles não param de vir! Estão, continuem atirando! Inimigo pesado! Vão para as nafas! Mostre o caminho! É um pesado! Eles ainda estão vivos! Tirem eles do caminho! Continuem assim. Estamos quase livres. Tirem eles do caminho. Vão para as moedas! Tirem ele! Tirem ele! Tirem ele! Tirem ele! Tirem ele! Tchau, tchau. Preciso de cura. Eu agradeço. Preciso de cura. Me cura. Obrigada. Preciso de cura. 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 Os bombardeiros já eram. Ainda não. Temos outro esquadrão vindo pra cá. Mantenha os bombardeiros longe. Um já foi. Até logo. Bombardeiro abatido. Um já foi. Bombardeiro abatido. Certo. Quem é o próximo? Temos outro esquadrão. Está chegando. Mas... tem algo diferente. Estão indo direto pra você. Alô, Aiden. Rask. Eu sabia que você não ia perder a oportunidade. Acredite. Você e o Del são o menor dos meus problemas hoje. Você não entende o que está acontecendo. Esquadrão, atacar! Cata destruído. Aiden. Temos o 1. Aiden. Apenas. 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 Os bombardeiros. Apenas. Apenas. Peguei! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Consigo vê-lo. Aguente firme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me cura, cara. Tchau, tchau. 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 Cura, por favor. Assim é melhor. Para onde você vai fugir? Para onde você vai? Para onde você vai? Cura. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.